Música Sala de Prosa, um programa da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, igual você está vendo aí, siga-nos nas redes sociais. Bom, essa conversa sempre é com essa sustância, Everenda Hernandes Dias Lopes, um amigo amado e querido, em quem eu posso abrir meu coração, contar minhas tristezas e dar boas gaitadas, sem falar mal de ninguém. Aleluia! Glória a Deus! A conversa nossa de hoje é sobre causas e prevenção de... Depressão. Começa aí, mestre. Pastor Jeremias, as causas são muitas e a depressão não é fácil, tão fácil de ser diagnosticada, porque você não consegue identificá-la com raio-x, com exame de sangue... É igual o cara que quebrou o braço, claro. Quebrou o braço, está claro, está claro. A situação emocional e mental é complexa. É complexa. Agora, ela tem várias causas, né? Primeiro, número um, são problemas emocionais, rompimento de namoro, noivado... Casamento. Casamento. Divórcio. Divórcio. Segundo, perdas importantes, o luto, por exemplo. O luto pode cair naquilo que... naquelas cinco coisas, né? O cara toma um susto, o cara não acredita que aconteceu com ele, depois ele cai e não quer ver ninguém, ninguém, ninguém. Acha que Deus traiu, que Deus o abandonou, que não podia ter acontecido com ele. E ele pode cair nesse vale da depressão terrível. Essa é terrível. Terceiro, problemas financeiros graves, desemprego, uma tragédia financeira, um negócio que deu errado, o cara trabalhou 20 anos, perdeu tudo que tem no dia. O pastor pode cair na depressão por causa de dinheiro na igreja? O orçamento... É tenso, gente, não. Não, gente, eu vejo você, nós estamos indo, mas olha para você ver. Hoje, com essa crise que atingiu o Brasil, rodando por aí, pastor Jemez, eu escuto isso. Mais de 50% das igrejas não fecharam o orçamento. Ou seja, planejou uma coisa, arrecadou menos do que planejou. Exatamente. Tem que cortar, tem que cortar despesas. E é tenso, não, o pastoral. Situação econômica. Situação econômica. Outra área que é séria são problemas de saúde. Porque, às vezes, a depressão, ela é consequência de um estado de saúde debilitado. Certo. Então, é necessário que essa pessoa que está lidando com o problema, dê uma parada para pensar, por exemplo, uma tristeza crônica que se arrasta, um desânimo, o cara não tem vontade de levantar da cama. Quando pensa em ir trabalhar, para ele é um gigante. Ó, nesse sentido, a esposa, quando o pessoal, quando o cara é casado, o marido, tem que amar a pessoa para perceber e discernir e também a família. E até o pastor também tem que ter um certo juiz de discernimento. É ou não é? Pastor Jeremias, você está levantando um assunto para mim soleníssimo, complicadíssimo. Tem pastor que acredita o seguinte, que ele não pode lançar mão, buscar ajuda de um médico, de um profissional de saúde, quando ele está recebendo no seu gabinete pastoral uma pessoa para aconselhamento. Então, aí o pastor perdeu um dos princípios da Bíblia, que ele é um ser limitado. Ser limitado. O pastor precisa saber o seu limite. É. A hora que ele vai acompanhar essa pessoa sozinho, como pastor, com aconselhamento, porque quando é pecado, o pastor trata. Claro. Leva a palavra de Deus, busca arrependimento da pessoa, leva a pessoa a experiência com Deus. Bíblia e oração. É. E a presença do Espírito Santo. Agora, se essa pessoa está depressiva, o pastor precisa ter a hombridade. E a humildade. E a humildade de encaminhar essa pessoa para um médico competente para resolver o problema. Eu tenho visto muita gente crente, ainda, ao suicídio. Por quê? Porque o pastor não reconheceu o limite dele, a limitação dele. Ô, meu pastor, você está conosco aí, olha. Nós temos limite. Segundo, a sabedoria está em todo lugar. Também, nós não estamos recomendando a terceirização do atendimento pastoral, que é, manda para os psicólogos, manda para não sei quem. Não, nada disso. E ele foge. Nada disso. Nada disso. O ponto é o seguinte, a depressão é uma doença. E por ser uma doença, todo ser humano, seja ele crente ou descrente, está sujeito à doença. Então, não é só ímpio que fica doente. Crente fica também. Exatamente. Pastor fica também. Presbírito fica também. Líder fica também. Então, como um cidadão tem um problema cardíaco, então imagina o seguinte, o pastor está lá no aconselhamento. Aí, o irmão chega lá para aconselhar, eu falo, pastor, estou com uma dor no peito. Ô, irmão, vamos orar, você vai ler mais a Bíblia. Ok, vai orar e ler mais a Bíblia, mas vamos para o cardiologista logo. É, é isso aí, ó. Então, o cara está deprimido, meu irmão, vamos continuar orando, e tal, mas você vai procurar um médico agora, para que você possa ser tratado. Olha, nessas causas, você, demos só uma pincelada, porque a depressão é multicausal. Mais umas dicas aqui, para que a pessoa possa se prevenir da depressão, cuidar um pouco de si mesmo. Então, veja você, essas coisas que você sabe tudo sobre saúde, certos alimentos que você não devia comer, ginástica, cuidar de sua saúde, essas leis de saúde que você sabe e está desobedecendo. Dá mais uma sugestão aí, mestre, para a prevenção? Acho que o aspecto da prevenção fundamental é você fazer uma faxina na mente e na alma. Mágoas, ressentimentos. Bombril. É. Fala de aço aí nesse coração, seu cheio de raio de amargura, ó, vai lhe fazer bem, viu? É. Porque uma pessoa que fica guardando fuligem na alma, mágoas, tristezas, e não resolve isso, ela vai acumulando. Daqui a pouco esse troço transborda. Uma prevenção é a confissão de pecados. A confissão de pecados protegerá você. Outra prevenção é você ter tempo de descanso. É ou não é? Descansar. Sair um pouquinho com a família. Sair um pouquinho com a família. Tirar férias. Férias diárias. Você já teve férias diárias? Férias diárias é que você para aí uma hora e afunda, sai do ar, não fica doido no zap. O cara não descansa do WhatsApp, a mente dele não para, Zé. De vez em quando você tira uma hora por dia, assim, de descanso. Outra coisa, quero dar uma sugestão, uma dica aos casados. Ó, acorda e fica mais tempo lá na cama com sua mulher ou seu marido. Planeja, conversando, dando risada. Levanta e junta, junta a família, toma um café bom, bom, café bom, presta não assustar. Tomzinho de queijo. É, um broão. O que você gosta de comer? Falar nisso, mestre? Varão. Eu gosto de tudo, mas tem coisas especiais. Fala, não é? Eita, rapaz. Um franguinho com quiabo. Você podia ajudar a curar a depressão aqui, evitar do mestre aqui, ó. Fã com quiabo, mas que é abamento, não. Não, não, não. E com pudim de sobremesa, de preferência. Ó, gente, de onde o mestre vai aí, ó, você já pegou uma dica, hein? Deve ter uma cozinheira boa em qualquer lugar que ele vá. Olha, essas pequenas alegrias e grandes alegrias tornam a vida mais leve. Tornando a vida mais leve, você alivia seu coração. Mas você precisa também desenvolver intimidade com o Senhor. É, intimidade com Deus, intimidade com um amigo. Pastor Jeremias, todos nós precisamos de um amigo. Obrigado, que eu tenho um amigo, viu, gente boa? Um amigo bom. A gente pode abrir o coração. Porque, sobretudo, vamos pensar em pastor agora. Os pastores têm uma vida, às vezes, solitária. E que precisa de alguém que ele possa abrir o coração, sem ser julgado, sem ser condenado, sem ser... Sem se sentir desprotegido. Desprotegido. Olha, eu quero lhe convidar, meu pastor. 17 a 21 de setembro, Congresso de Pastores e Líderes, na oitava de BH. Qual é o tema? A saúde emocional do líder. Olha que beleza. Mestre Hernandes vai estar lá. Olha que beleza. Rebrando Augusto de Codemos, que passou um tempo de estresse emocional, ele falou comigo. E ele publicou nas redes sociais. Ele vai estar lá para contar essa experiência dele também, ensinar a palavra conosco. E essa questão que você disse, confissão e intimidade, comunhão com Deus, alivia a alma. Orar faz bem para a alma. A lei do Senhor é perfeita e... E restaura. A palavra de Deus é um restaurante. Ali se eu tenho de tudo, gente boa. Ali restaura, renova, fortalece sua vida. Olha se você está deprimido e por quê. Quais as causas? E antes de chegar, previna-se. Cuide-se. Você é precioso demais. Eu vou pedir a reverenda para fazer uma oração por nós, porque todos nós precisamos. Vamos orar. Ó Deus, as pessoas que estão nos assistindo têm lutas, talvez maiores do que suas forças. E Tu és poderoso para tirar essa bagagem, tirar esse fardo, trazer alívio, trazer cura, trazer restauração, renovo, refrigério. E nós te pedimos, Deus, que Tu visites com o poder da Tua graça a cada coração. E seja um tempo novo de bênção, de renovo para a alma, de recreio para o coração, de um tempo de bênção do céu aqui na terra. Nós entregamos esta pessoa que está nos acompanhando e a sua família nas Tuas mãos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Sala de Prosa é uma parceria, luz para o caminho, uma missão que ilumina nações. E a oitava Igreja Presbiteriana, o melhor lugar para a sua família. Ó, siga-nos nas redes sociais. É em Belo Horizonte, hein? Quem vai a Belo Horizonte e não vai a oitava, perdeu a metade da viagem. Te vejo, hein? Um abraço. Um abraço, Santarão. Privilégio, pastor Zão. Glória a Deus. Amém. Amém.